Oh, aleluia! Você crê que Jesus está chegando nessa tarde ao teu tronco para mudar a tua história? Aleluia! Se você crê, tome posse da sua vitória! Aleluia! Glória a Deus! Quando Jesus chega, o negócio é diferente O fraco fica forte e o tome fica crente Quando Jesus chega, entra pra mudar o curso da história Apagando o passado de derrota e escrevendo de vitória Quando Jesus chega, muda todo o ambiente O mundo grita glória e o surdo escuta crente Manda tirar a pedra pra dar vida a quem morreu Quando Jesus chega, chega e diz Aquete o grande, aqui sou eu Jesus chegou no meio do deserto e fez a multiplicação Chegou na pescaria e a abundância veio então Chegou no casamento e água e vinho transformou Chegou lá no velório e o morto levantou Chegou na tempestade e fez o mar se acalmar Chegou lá em Betério e fez o coxo levantar Chegou lá em Gadalha e o homem libertou Mandou tirar a pedra e o Lázaro ressuscitou Foi na casa de Pedro e sua sogra ele curou Foi na casa de Jairo e o velório cancelou Percebe teu milagre e foi Jesus aqui chegou Jesus chegou na tua vida Chegou na tua casa Chegou na tua família Vai te encher de graça Nada está perdido Pois sou o teu amigo Estou presente como o Gandhi E falo contigo E tem milagre no recinto Providência no recinto Estou visitando lares Atomando a tempestade Calma, ninguém vai morrer Pois eu cuido de você Quer poder? Eu serve hoje Pois eu renovo você Quando eu chego o mundo fala Surgo o ovo, o cego vê A Lázaro dá um salto E é cheio de poder Hoje é dia de milagre Pois estou no ambiente Cheguei para fazer Jesus chegou Jesus chegou Jesus chegou Jesus chegou Quando Jesus chega Muda todo o ambiente O mundo grita a glória E o surdo e surdo da crente Manda tirar a pedra Pra dar vida a quem morreu Quando Jesus chega Chega e diz Aquete o grande Aqui sou eu Oh, aleluia Se você crê Hoje Jesus está chegando Na tua vida Mudando a tua história Oh, aleluia Glória Glória a Deus 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 Olha o que ele diz Você não pode Mas eu posso Pois sou o Deus que faço E quando eu entro em cena Eu chego e mudo o quadro Eu sou na tua vida E a causa perdida Estou agindo hoje Pra te mostrar saída Pode ficar tranquilo Eu estou com você Eu tenho solução Eu vim te defender Descanse o coração Pois eu cheguei primeiro Cheguei para fazer